E fala aí no canal, eu sou o Thiago, sem dúvidas mais um vídeo, e hoje é um vídeo de vlog Conselho ajudou, mas sim, é um vídeo de vlog, e sim eu dei um cardeninho pra anotar Hoje, na época mais cedo, eu tava vendo um vídeo de um cara respondendo as perguntas E a pergunta foi, o que ele queria ser quando ele era criança? Ele falou, veterinário, eu lembrei que quando eu era criança eu era muito indeciso Sério, eu era tão indeciso, que eu to anotei aqui quantas profissões eu já quis ter Quando a Emanuel perguntava, Thiago, por que você quer ser quando você crescer? Eu não respondi um monte de perguntas, hoje eu não perguntava se você quando eu crescer eu respondo só grande Porque 1,60 né? É Mas normalmente quando é mais voo, eu só preciso dizer Já que você é jogador de basquete, só que aí uma vez me perguntaram isso Thiago, e você sei quando você crescer? Eu falei, eu quero ser jogador de basquete Sempre gostei mais de basquete que de futebol Embora eu não saiba jogar nenhum dos dois Aí me perguntaram, ah Thiago, por que você quer ser quando eu crescer? Eu fui jogador de basquete E eu sempre fui meio baixinho e gordinho Aí ele virou, olha pra mim e falou assim É né Thiago, só se for pra você ser a bola Acabaram com o meu sonho, não Aí depois me perguntaram, e passou muito tempo, eu sempre fui muito indeciso E eu sempre gostei muito de animal, cachorro, essas coisas Me perguntaram, Thiago, por que você quer ser quando eu crescer? Veterinário, mais chato, chegava lá, cuidava com o cachorrinho bonitinho Aí eu fui descobrir um pouquinho mais fundo o que tinha que fazer Aí começaram me dando animal, falaram que eu tinha que cuidar de bicho mais perigoso Uma cobra, uns cachorros com raiva Aí desanimei Tipo assim, você vai Primeiro eu pensei, o que que tem a cobra de estimulação? Aí depois eu fui ver A parte Tem que cortar um animal no meio E dar uma desanimada Aí passou mais um tempo Thiago, você vai ser quando eu crescer? Pediatra Eu não sei por que isso, eu sou desanimei Aí depois, Thiago, você vai ser quando eu crescer? Eu já tava desistindo completamente de profissão Aí me perguntaram, Thiago, por que você quer ser quando eu crescer? Eu, rico Isso eu quero ser até hoje Aí passou um tempo, eu fiquei um pouquinho mais velho Por que você quer ser quando eu crescer, Thiago? O que você quer fazer de faculdade? A administração Pra quem não sabe, a administração é a mesma coisa que a ADN Não que tenha muitos administradores, assim, né? Ah, lá no... Né? Todo mundo que faz ADN Não, não todo mundo A maioria das pessoas que faz ADN É porque eu tô sem nada pra fazer na faculdade, né? É depois do que ser advogado Aí começam a falar umas peizinhas, né? Começam a entrar num negócio mais sério Advogado é um bicho muito mentiroso Eu desanimei Aí eu acho que esqueci Eu falava, deixa com Deus, vai lá pra frente Eu não sei mais nada Já desisti Já desisti de qualquer coisa agora Agora é com Deus, já lá na frente, a ADN Fazer vestibular ali e tal Ainda decide Agora, quando é criança Eu era uma criança muito inteligente, né? Não que hoje eu seja um cérebro em pessoa Mas Eu tava lembrando aqui de uma vez Eu sempre tinha mania de Quando alguma coisa estivesse na minha mão Eu queria testar a lei de Newton da gravidade, hein? Aí uma vez eu morava num rancho E meu pai falou assim pra mim Dizia Ah Vai lá no coquinho Ele pega uns dois cocos pra eu tomar água Eu falei Tá bom, pai Fui lá pra eu ir aos cocos Tô com dois cocos na mão Andando felizinho, né? Meu pai, eu tenho um coco Eu fui brincar de jogar coco Jogava, tá? Falei, falei Esse coco não tá muito pesado Eu vou jogar um pouquinho mais alto Joguei Aí tô olhando coco caindo Caindo Falei Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Pá Na minha cabeça Mas Eu acho que eu nunca fiquei tão bom Tá certo? Porque hoje o meu cérebro não funciona muito bem Acho que isso nunca funciona Mas a pessoa ter essa inteligência Acho que nunca funciona muito bem, não E eu sou uma pessoa muito Quando eu era mais homem eu não era Mas hoje eu sou bastante extrovertido E pouco tempo atrás Eu fui fazer o último eletro da cabeça Quando eu era criança eu dava convulsão Eu fui fazer o último eletro Um tempo atrás Foi ano passado Aí eu virei com a minha mãe A gente foi E eu virei com a minha mãe E foi assim Mãe Ela falou O que que foi, Tio? Eu tô com uma mulher que vai fazer eletro em mim? Ela falou Por quê? Ela vai gostar de eu não ser Eu vou dar de Rapaz, meu É melhor que eu vi o tanto de filme Que a minha colocou na minha cabeça Eu não tinha nem lugar Pra não pegar Eu fiz Não achar também Pode largar a mão Mas eu lembrei também Quando eu era criança Eu gostava muito de brincar Com aquele extratorzinho Sabe? Eu nunca fui muito de brincar Eu gostava muito de profissional Mas de vez em quando eu brincava Com aquele extratorzinho Aquelas redes de cavadeira De brinquedo e tal E um dia eu tava brincando Com ela nesse mesmo rancho Que eu morava De empurrar Aí ela agarrou Eu virei Ô mãe O caminhãozinho agarrou Aí o caminhãozinho tá aqui, né? Me lembrou assim Usa a cabeça, Tio Eu vou aqui assim A cabeça no caminhãozinho Eu realmente não sabia usar Não sério Sabia usar literalmente No caso Mas é isso Foi um vídeo Só pra não ficar sem risco Eu tô muito tempo de postar vídeo Eu falei vídeo Há cento vezes Mas então é isso Voltou às aulas Né? Estamos aí Se você Tá estudando Foco nos seus estudos Saiba que Tudo tanto que você aprende Há pouco As pessoas podem tomar Tudo de você Menos do seu conhecimento Então é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Em todas as redes sociais E me siga aqui embaixo No Instagram E no Facebook Então é isso Tiago Neves Falou Fiquem com Deus